Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazer um óleo de babosa Espero muito que vocês gostem, então não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal Pra nossa família crescer cada vez mais Galera, eu estou trazendo várias coisas de babosa aqui pra vocês Então fiquem ligadinhos pra vocês não perderem nenhum vídeo Já ensinei gel de babosa Agora eu vou ensinar óleo de babosa E ó, tá vindo muito, muito mais aí pra vocês Então fiquem ligadinhos, beleza? E não esquece de me seguir lá no meu insta, que é Kauanatube Que lá estou ativa todos os dias E tô gravando o challenge pra vocês Tô ativando os stories, bato papo com vocês Então vão lá me seguir, que é Kauanatube Eu espero vocês por lá, beleza? E então chega de rolação e bora logo para o vídeo Bom gente, vamos precisar de óleos Pode ser os óleos, óleo de coco é muito bom Mas eu vou estar usando, como eu tenho esse óleo aqui ó, de linhaça E esse óleo de uva, tá? E a gente vai precisar da babosa Já cortei aqui ó, eu usei metade só da babosa, tá? Vocês podem usar a quantidade que vocês acham que vai dar certo no cabelo de vocês, tá? E o que a gente vai fazer? Vamos bater no liquidificador Eu não bati ainda, ó Então a gente vai bater no liquidificador rapidinho Bati no liquidificador Olha como que fica, né? Fica com a espuma, ó Fica bem líquido, tá? É normal Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar... Vocês vão escolher o óleo que vocês querem Vão colocar quatro colheres de óleo, tá? Ó, eu vou escolher esse óleo aqui Eu vou colocar uma tampinha Porque meu óleo já acabou, tá vendo? Então, colocar só uma tampinha mesmo Mas aí vocês colocam quatro colheres, tá? De óleo E depois Vocês vêm com outro tipo de óleo E colocam Ou duas colheres Tá, ó Coloquei todo o meu óleo que são duas colheres, tá, gente? Esse de ovo Que já vão dar quatro, né? Ali agora a gente vai mexer tudo bem direitinho Depois que a gente mexer Próximo passo A gente vai colocar o nosso potinho dentro de outro potinho Depois de ter mexido bastante Que a gente vai deixar ele agora em banho Maria Vamos pegar água quente E colocar em volta E a gente vai deixar até a água esfriar Ó Depois que a água esfriar A gente tira, tá? E Tampa, tá bom, gente? Tem que tampar, ó Vou pegar a tampinha da minha tapar E, ó Tampa direitinho E vamos deixar aqui até esfriar Deixei aqui Água já está fria O próximo passo O que a gente vai precisar? Vamos retirar, né? Retirei do potinho, tá? Aí Fica Não me aconselho, não Parece que é um óleo já Parece que ele já virou um óleo Tá bom, vocês perceberem Peguei o recipiente daquele óleo Ó Tá até com um pouquinho de óleo ainda E a gente vai usar ele, né, gente? Porque Vocês vão precisar de um recipiente Eu vou usar esse aqui E um funil Que a gente vai colocar aqui, ó Pra passar O nosso óleo Olha, deu bastante óleo, hein, gente? Ó Pronto Depois disso A gente vai fechar Bem fechadinho Ó Belezinha Agora A gente vai pegar o papel toalha Vamos Encapar tudo isso aqui Calma aí Bem direitinho, gente Tinha que arrumar bem direitinho isso Então Ó Encapei Agora eu vou pegar um elástico Ou uma xuxinha Que vocês tiverem aí na casa de vocês E vou amarrar aqui Só pra ficar bem certinho Ó Vai ficar assim E a gente vai deixar assim Por 24 horas Depois de 24 horas A gente pode reutilizar O nosso óleo Que ele vai estar pronto Bom, gente Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Então não esqueça de deixar o like Que você vai aqui embaixo no canal Pra nossa família crescer cada vez mais Gente Esse óleo de babosa Ele é babadeiro Sério Babosa é maravilhosa Dá maciez Brilho Fortalece os fios Vai crescer o seu cabelo Assim Temos fé Entendeu E gente Eu vou fazer um vídeo Passando Um óleo E deixando agir Pra ver o resultado Ele está aqui Como vocês viram Tem que deixar por 24 horas Assim E eu vou deixar por 24 horas Outro dia Eu vou vir aqui E vou gravar Eu aplicando no cabelo E falando mais sobre O que ele propõe Para o nosso cabelo Beleza? Então já se inscreve E deixa muito like E não esquece de me seguir Lá no meu insta Que é caô na tuba Que eu quero trazer Muitos, muitos vídeos Legais aqui pra vocês Então se inscreve, gente Que a meta desse ano É 3 mil inscritos Então bora lá Se inscreve Compartilha, tá bom? E foi esse o vídeo Foi um vídeo bem rápido Bem básico, tá? Mas hoje Hoje Vai sair dois vídeos pra vocês Tá? Porque eu vou fazer Talvez eu faça Quarta, quinta e sexta Não, sexta não Quarta e quinta Dois vídeos pra vocês Quatro vídeos, né? Dois em um Dois no outro O que vocês acham? Deixei aqui embaixo Que eu vou fazer sim Pra vocês Eu vou fazer o esforço máximo Pra trazer esses vídeos pra vocês Então fiquem ligadinhos No canal, beleza? Então Beijão E tchau